Funcionários da ERTE queimaram a bandeira da União Europeia numa resposta simbólica ao encerramento do serviço público de televisão grego, aos cortes impostos pela Troika e também ao governo. O sinal foi desligado, a estação deixou de emitir na noite passada e nas últimas horas acompanhou a manifestação de centenas de pessoas no exterior do edifício. Sinto-me insultada enquanto grega. O copo transbordou, já estou farta do que está a ser feito no meu país. A notícia foi uma surpresa, a decisão estaria a ser planeada há uma semana, mas não houve fugas de informação e a medida ficou conhecida apenas uma hora antes do anúncio. Nós tínhamos ouvido muitos boatos e cenários sobre o encerramento de alguns canais, com os cortes e as reduções. Mas este encerramento completo, este apagão, nem sequer fizeram isso durante a ditadura, quando eu era jovem. A decisão deixa perto de 3 mil funcionários no desemprego. A intenção do governo é criar uma nova estrutura de menor dimensão. O fim do serviço público de rádio e televisão foi traduzido nos ecrãs, a negro. O que é isso? O que é isso? Obrigado.